Ossos de calda sorriso, cidade prima peril, Tu, Brasil, és paraíso, paraíso do Brasil. Teu coração, prisioneiro, é do recanto encantado. Esse povo se clareiro, que trago na alma que ao pão. És a marente de rosas, de tracos e flores Teu. És a margem de rosas, orgulho do meu Brasil. Preciosa joia encastrada, da bela vida gerada, É a cor, quantos amados, que não se esqueça jamais. Minha eterna enamorada, ossos de caldas querida. És a moesia adorada, para os encantos da vida. Teus nossos fontes e lagos, Tuas maldas rejeitantes, São da regraça aos afogos, Para os teus filhos distantes. Minha eterna litera. Minha eterna litera. Dame-hora tremenda creche. Tras ver, Vision é o me de proibência. Má ebody recomendaúr.